Ainda há lugar, aproveite agora Ainda há lugar, oh bem sem demora Ainda há lugar, oh não refúdes não Ainda há lugar, ainda há lugar Para a salvação Ainda há lugar, Cristo te convida Ainda há lugar, quer te dar guarida Ainda há lugar, cresce a mente em Cristo Ainda há lugar, ainda há lugar Lá no paraíso Ainda há lugar, para o gozo eterno Ainda há lugar, ainda há lugar Ainda há lugar, breve a noite desce Ainda há lugar, ainda há lugar Cristo te oferece Ainda há lugar, Jesus está chamando Ainda há lugar, ainda há lugar Ainda há lugar, vai fechar-se a porta Ainda há lugar, ainda há lugar Ainda há lugar, vai se o tempo embora Ainda há lugar, ainda há lugar 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 procurado quantas vezes você tem perdido seu mestre praticando as misérias deste mundo ruim eu também já perdi o meu mestre amado mas hoje eu sei que ele habita em mim quantas vezes perdemos ao andarmos nas ruas contemplando a beleza que o mundo contém meu irmão não esqueça tenha muito cuidado pra você não perder Jesus Cristo também quantas vezes você tem perdido seu mestre praticando as misérias neste mundo ruim eu também já perdi o meu mestre amado mas hoje eu sei que ele habita em mim eu também já perdi o meu mestre amado mas hoje eu sei que o meu mestre não tem como Muita gente no mundo que vive com a Bíblia na mão Falando do Santo Evangelho, mas tem pedras no coração Tirai as pedras, ó meu irmão, tirai as pedras do teu coração Tirai as pedras, ó meu irmão, tirai as pedras do teu coração As pedras empatam os crentes, a terra perfeita a união Ninguém pode servir a Cristo com pedras no coração Tirai as pedras, ó meu irmão, tirai as pedras do teu coração Tirai as pedras, ó meu irmão, tirai as pedras do teu coração Orgulho, tristezas, invejas e a falta de oração Tudo isto são as pedrinhas que vivem no coração Tirai as pedras, ó meu irmão, tirai as pedras do teu coração Tirai as pedras, ó meu irmão, tirai as pedras do teu coração Um certo homem juntava-nos O seu celeiro, mantimento pra se alimentar Come, ó minha alma e folga Porque mais nada nos irá faltar Louco Hoje pedirão a tua alma O que juntastes para quem será A morte chega, ó meu caro amigo Nada fizestes para o teu Senhor O teu celeiro, ó meu caro amigo O teu celeiro está transbordando O teu celeiro está transbordando O teu celeiro está transbordando E esqueceste do teu Salvador Louco Hoje pedirão a tua alma O teu celeiro está transbordando 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 Está na Bíblia não são palavras minhas Foi Jesus Cristo que assim falou Esta noite pedirão a tua alma Tua riqueza não terá valor Louco Hoje pedirão a tua alma O que juntaste para quem será Louco Hoje pedirão a tua alma O que juntaste para quem será O que juntaste para quem será O que juntaste para quem será Na Bíblia eu encontrei No livro de Eclesiastes O que juntaste para quem será E nele não tenho prazer Pra que viver no mundo Distante do teu mestre Se a vida passa no segundo E nada ela te oferece No cidade ser fiel Que Jesus em breve vem Por se aí entrar nas portas Na silêncio e ao Jerusalém Mocidade 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 Oh, cidade despertar O campo de batalha te espera A ordem é pra avançar Não vês que o mundo jaz em trevas O que tem a vida e o valor Que é forte e farol Oh, cidade para Cristo Conquistar o nosso Brasil Oh, cidade O que tem a vida e o valor Oh, cidade Declarai o teu valor Oh, cidade Deixe o mundo de luz Fiel ao Evangelho O que viva de perdão Aceite meus parabéns Nesta data querida Deus te cubra as de pensão Com muitos anos de vida Com muitas felicidades Parabéns Assim tu possas andar Neste mundo de tantas maldades Jesus possa te abençoar Parabéns, parabéns Deus te guarde no santo altar Te proteja também Com as bênçãos do celestial Por meio desta canção Quero te congratular Aceite de coração É tudo que posso ofertar Não há presente melhor Do que o amor de Jesus Neste teu aniversário Neste teu aniversário Tu sejas coberto de luz Parabéns, parabéns Deus te guarde no santo altar Te proteja também Com as bênçãos do celestial Por meio desta canção Quero te guarde no santo altar Quero te congratular Aceite de coração É tudo que posso ofertar Não há presente melhor Do que o amor de Jesus Neste teu aniversário Neste teu aniversário Tu sejas coberto de luz Parabéns, parabéns Deus te guarde no santo altar Te proteja também Com as bênçãos do celestial Cristo deixou sua glória Veio ao mundo morar Veio sentir nossas dores Pois seu amor é sem par Ó meu Jesus, meu Jesus Ó meu Jesus tão amado Tu proferiste na cruz Tudo está consumado Tu proferiste na cruz Tudo está consumado Hoje libertos estamos Cristo já nos libertou Cristo já nos libertou Foi grande o seu castigo Foi grande o seu castigo Foi grande o seu castigo Mas ele não murmurou Ó meu Jesus, meu Jesus Ó meu Jesus, meu Jesus Ó meu Jesus tão amado Tu proferiste na cruz Tudo está consumado Tu proferiste na cruz Tudo está consumado Que sofrimento Que sofrimento tão grande Fui um do nosso Senhor Ele sofrimento Ele sofrimento Tudo está consumado, enfim consumou, ó meu Jesus, meu Jesus, ó meu Jesus tão amado, tu proferiste na cruz, tudo está consumado, tu proferiste na cruz. Tudo está consumado. Em ti, futura o amor de Jesus e a sua graça, com sacrifício remidor. A grandeza é o lindo céu de amor, Brasil, ó meu Brasil, em ti, futura o amor de Jesus e a sua graça, com sacrifício remidor. O branco é a paz bendita que só existe no bom Jesus. As estrelas são firmamentos que nos fornecem sua luz. Brasil, ó pátria querida, Jesus Cristo quer te ajudar. Aceite o evangelho e a paz tu gozarás. Brasil, ó meu Brasil, em ti, futura o amor de Jesus e a sua graça, com sacrifício remidor. A grandeza é o amor de Jesus e a sua graça, com sacrifício remidor. A ti, oh mãezinha querida Que tenho no meu coração A ti eu devo a vida Aceite a gratidão Teu nome é tão belo porque O Senhor te abençoou Oh minha mãezinha amada Do teu filho aceite o louvor Mamãe, mamãe, mamãe Esta tão linda canção Mamãe, mamãe, mamãe Aceite de coração Mamãe, mamãe, mamãe Nunca irei esquecer O teu amor tão querido A Jesus devo agradecer A ti, oh mãezinha querida Que tenho no meu coração A ti eu devo a vida Aceite a gratidão Teu nome é tão belo porque O Senhor te abençoou Oh minha mãezinha amada Do teu filho aceite o louvor Jamais poderei esquecer Teu amor dedicado a mim Eu nunca irei devolver O que tu fizestes, enfim Um dia tu receberás Lá no lindo país de esplendor A coroa de muro brilhante Que Jesus para te preparou Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Esta tão linda canção Mamãe, mamãe, mamãe Aceite de coração Mamãe, mamãe, mamãe Nunca irei esquecer O teu amor tão querido A Jesus devo agradecer Trinta moedas de pratas Foi o preço que Jesus custou Digo aos fariseus Por Judas o traidor Depois com um beijo na face Que o próprio Judas lhe deu Foi entregue nas mãos dos alvozes O amado Cordeiro de Deus Foi entregue nas mãos dos alvozes O amado Cordeiro de Deus O amado Cordeiro de Deus O amado Cordeiro de Deus Como se fosse um ladrão O amado Cordeiro de Deus 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 Para a condenação O amado Cordeiro de Deus 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 Ó Jesus, tu és o Deus de Israel Ó Jesus, tu és o guarda fiel Sim, meu Deus, teu nome é singular Tu és o leão da tribo de Judá Confiamos só em ti, ó Deus forte do Pai Abrão Vem guardar-nos sempre aqui Neste mundo de tribulação Ó Jesus, tu contemplastes a Jó Ó Jesus, tu és o Deus de Jacob Sim, meu Deus, teu nome é singular Na terra e nos céus E no revolto mar Confiamos só em ti, ó Deus forte do Pai Abrão Vem guardar-nos sempre aqui Neste mundo de tribulação Ó Jesus, autor da redenção Ó Jesus, autor da redenção Vem guardar-nos sempre aqui Neste mundo de tribulação Neste mundo de tribulação Vem guardar-nos sempre aqui Neste mundo de tribulação Vem guardar-nos sempre aqui Neste mundo de tribulação Santo, tu és, ó meu Jesus Do céu, tu és, Senhor Do mundo, tu és a luz Tu és onnisciente, onnipotente, és Senhor Tu és o guiador, tu és justiça e amor sem par A rosa de Saron, tu és entém A estrela da manhã Que nos fornece o céu clarão Dos vales és o milho Tu és a ressurreição Tu és o verbo eterno Tu és verdade, tu és perdão A vida, tu és, ó meu Jesus Tu és o bom caminho Que para a glória nos conduz Tu és a água viva Tu és o pão, ó Salvador Tu és o advogado És doce sombra no calor O, ó Salvador Tu és a água viva A CIDADE NO BRASIL